400 homens do terceiro BPM vão trabalhar na Operação Semana Santa. Por dia, serão 120 homens nas ruas. Durante o dia, haverá policiamento normal nas ruas e barreiras policiais. À noite, o grupo de operações especiais como GOI, Força Tática, Esquadrão Águia e Serviço de Inteligência da Polícia Militar, irá intensificar os trabalhos nos bairros de Imperatriz com abordagens e verificações de documentos de veículos. A estratégia foi montada pelo comandante do terceiro BPM. O objetivo é reduzir os números de crimes na cidade. Nós estivemos iniciando com crimes contra pessoas, principalmente homicídios. Nós tivemos um decréscimo significativo, muito grande. A operação começou hoje e vai até segunda-feira, dia 6 de abril. O reforço policial durante o feriado também vai acontecer no 14º Batalhão. Nas motocicletas, o Esquadrão Águia vai ficar responsável pelas abordagens nos bairros, pela agilidade e acesso facilitado.